Então, para você monetizar sua página, você não pode ter uma página sem vídeos, entendeu? Você tem que ter uma página que tenha vídeos, de preferência, que não tenha nada, nada, nada de direito autoral, porque se tiver violação, não vai monetizar. Você vai ter aí, sua página tem que ter mais de três meses de vida, tem que ter engajamento, não pode ter seguidores fakes, não pode ter postagens que possam pegar violação com o tempo, vamos supor, você teve postagens aí há tantos meses atrás, e essa postagem, ela pode ter uma possível violação no futuro, então tem que apagar, entendeu? Mas, uma monetização em stream, que é de vídeos, tanto de live como de vídeos, você tem que ter vídeos na sua página para poder monetizar, sem isso a gente não consegue fazer a monetização dela, entendeu?